Olá, muitos me conhecem como empresário, outros como deputado. Hoje quero me apresentar. Sou Zé Augusto Nalin, moro na cidade de Magé desde 1965. Feirante, comerciante e agora político. Nasci no dia 6 de maio de 1956, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Meus pais, Antônio Nalin e Memória, e Ana Cimadão Nalin, escolheram Magé como terra onde criariam seus filhos e netos. Desde muito pequeno, tivemos necessidade de sobreviver. Eu, como filho mais velho de 4 irmãos, comecei a trabalhar aos 10 anos. Desmontei caixa de marcha de caminhão, trabalhei em gráfica e vendi picolé na Praia de Piedade. Com minha família, passei a vender roupa na filha. Em 1971, meus tios abriram a primeira loja Nalin, em Magé. Posteriormente, em 1986, abrimos em Pebetá a loja BTN Nalin. Passamos por momentos muito difíceis e pensamos até em desistir, quando perdemos o nosso irmão Toninho, assassinado em Magé no ano de 1991. Hoje, a família Nalin tem lojas espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Além da sede em Magé. Todas empregando a população local. Hoje, com meus 62 anos, casado, três filhas, três netos. Olho para trás e enxergo uma jornada de muitas conquistas. Onde meu maior patrimônio é a nossa família.